Liso, o que é essa maravilha aqui nesse clarete 2008 da Lisete? Ela mandou naquela minha caixa e eu não imaginava. Me conta, você que veio de lá? Esse aqui a gente achou um dos melhores vinhos lá que a gente experimentou. Como todos, na verdade, né? Porque todos são espetaculares. Esse é um corte de Merlot e Riesling. Mais Merlot do que Riesling. Ela faz dois tipos de clarete, na verdade. Esse, que é mais Merlot e menos Riesling, e um outro, que é mais clarinho, que é mais Riesling e menos Merlot. 2009, Andoção 2009, e depois ela deixa amadurecer minha garrafa. Nossa, mas tem que fazer mais disso. É muito elegante, muito fino. É fenomenal. Parabéns, Lisete. Grazie mille. Um bacio. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto